Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a trágica morte de Rolls Grace, né? Pra quem realmente conhece a história do Jiu-Jitsu, ele foi um dos melhores Grace da década de 70 e 80. Ele era filho biológico de Carlos Grace, mas foi criado por Hélio Grace e a maioria das academias hoje em dia são com alunos descendentes dele, tá bom? Então na sequência eu vou contar como foi esse dia trágico pro Jiu-Jitsu, essa grande perda pro Jiu-Jitsu, que foi o Rolls Grace falecer, tá bom? Então, olha aí na sequência. Pessoal, ó, pra quem não conhece, que é o Rolls Grace, certo? Eu fiz um vídeo, tá aqui eu contando a história dele, lendas do Jiu-Jitsu, aproveito de já ver outros vídeos lá também, eu faço bastante, contando a história de alguns nomes do Jiu-Jitsu, né? Mundial. E pessoal, o Rolls Grace, ele é filho biológico de, ele foi no caso filho biológico de Carlos Grace, certo? Mas foi criado por Hélio Grace, tipo que Carlos doou esse filho a Hélio pra ele cuidar e acabou sendo criado pelos dois, tendo dois pais, certo? Então, pô, ele era um cara que, pra quem realmente conhecia, ele sabia que o cara realmente era diferenciado. Muitas pessoas falavam que ele tava à frente da época dele, porque ele já fazia, tipo, mesclado, ele treinava boxe, treinava judô, além do Jiu-Jitsu, né? E tudo isso que ele fazia era pra melhorar o Jiu-Jitsu dele. Então, ele treinava o boxe, pra distância, pra melhorar o Jiu-Jitsu dele, o judô, pra melhorar as quedas no Jiu-Jitsu. Então, tudo que ele fazia era pra melhorar o Jiu-Jitsu dele, ele sempre tava querendo evoluir, certo? Então, ó, nesse vídeo, como eu falei, eu vou contar o dia, certo? Foi uma grande perda pro Jiu-Jitsu, quando ele faleceu, pra quem não sabe, ele faleceu no voo de Asa Delta, né? No acidente, eu vou contar um pouquinho da história, certo? Que eu vi até no canal do Padre Al Jiu-Jitsu, o Ricardo Azuri, que infelizmente acabou falecendo, deixando a gente aí. Mas, enfim, antes ele deu essa entrevista e contou alguns detalhes que eu não conhecia sobre o dia que o Ross faleceu. Porque, assim, o Ross, ele voava de Asa Delta, ele tinha Asa Delta, voava e tal. A família, assim, não gostava muito, que é um esporte perigoso, né? Tipo, você pula lá de Asa Delta, pode ter algum acidente, alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes ele chegava na academia contando que esqueceu de fazer alguma coisa no negócio, acabou tendo um acidente na Asa Delta e o pessoal ficou preocupado por ele, né? E nisso, a própria mulher dele, o Hélio, o Carlos, tinham pedido pra ele parar de voar. Tanto que ele já tinha acatado o pedido deles. Já tinha venido a Asa Delta dele, ele não tava voando mais. Só que um certo dia, quando ele foi num hotel em Mauá, ele tava lá no hotel e chegou um cara com um carro, em cima, a Asa Delta, né? A pregada, enganchada. E nisso, pô, o pessoal que conta essa história achou muito estranho, porque o Ross era meio tímido, no momento de falar com quem não conhecia, era madeira, né? E nisso, ele chegou nesse cara, pra só conversar sobre o voo de Asa Delta, né? Com esse cara que chegou, pra pedir informação do hotel que o Ross tava. E ele foi conversando, 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 até que o cara falou que ia saltar. Aí o Ross disse, não, eu vou lá olhar depois do teu salto. E nisso, ele ficou martelando com o pessoal pra ver esse salto, insistindo. Aí nisso, quando o Ross ia lá pra ver o voo, ele se encontrou com o cara que tava descendo. Porque ele não ia voar, porque o tempo tava uma droga. Tava com muito vento, não tava propício pra voar. O Ross pediu, insistiu, insistiu, insistiu pra ele emprestar a Asa pra ele voar. Mas o cara falou que, tipo, ele emprestou o renegado, né? Assim, meio sem vontade. Só porque o Ross insistiu muito. E muita gente acha isso estranho, tipo, porque o cara nunca foi, nem conhecia o cara. Insistiu, insistiu, insistiu tanto. Não se sabe, né? Tipo, é o destino mesmo, às vezes. Aí nisso, o cara acabou emprestando a Asa Delta do Ross. Emprestando a Asa Delta pra o Ross, né? No caso. E quando o Ross tava ajeitando, chegou o filho dele, né? Se não me engano, o Rollizinho. Rolliz Gracie, né? Um dos filhos deles. Ele tem dois filhos, o Rolliz. Rolliz, né? E o Igor, Gracie. E nisso, pô, o pequeno, o Rollizinho implorou pra ele não voar. Mas outra coisa também que o pessoal acha muito estranho. Porque ele nunca... Ele fazia tudo pelos filhos. Era um aluno pelos filhos. Tudo que os filhos faziam, ele pedia. Ó, tudo que os filhos pediam, ele fazia, melhor dizendo. Mas nesse dia, eu não sei porque ele não quis acatar o filho, né? Ficar com o filho. Porque, tipo, o Rollizinho queria ficar com ele, né? Porque quando você salta lá, pelo que contaram, era o morro. Aí você desce, faz o salto. Aí mais uma hora pra subir de carro até o apartamento de novo. Aí você perdeu muito tempo. E eu não queria perder esse tempo. Porque ele ia ficar com o pai, né? O Rollizinho, o filho do Ross. Assim que nisso, o Ross ajeitou a asa e tal, montando a asa delta. E assim que saltou, como o vento tava uma droga, eu acho que... Quando ele saltou, o pessoal disse que foi 30 segundos. Quando ele saltou, a zimbicou e bateu nas pedras. E ela acabou quebrando o pescoço, né? Tipo, o pessoal disse que ele não teve nada. Corte. Nada. Ficou roxo. Mas, infelizmente, o pescoço é fatal. Sabe, ele faleceu em 1982. Em 6 de junho de 1982. Aos 31, 32 anos. Acho que foi aos 31 anos. E, pessoal, foi uma perda. Todo mundo até hoje... Pô, você pode ver. Eu até fiz um vídeo contando alguns fashion players que ele formou ainda em vida, né? Pra quem não sabe, ele formou fashion players em vida. Ele tem uma equipe. Junto com seu irmão Carson, né? O Carson Grace, que ainda não conhece. Outra lenda do Jiu-Jitsu. Ele dividiu o mesmo prédio na academia deles. E, pessoal, cara, todo mundo hoje em dia... Pra quem não sabe, ó... Ele é... Ele é... Ele foi mestre do pai do Roger Grace, né? O Maurício São Grace. Então, o cara... Ele só formou o cara duro no Jiu-Jitsu. Todos os caras que passaram por ele seguiram a carreira no Jiu-Jitsu. Lógico, alguns pararam. Porque depois que ele morreu, muita gente ficou triste pela perda dele. Acabou deixando o Jiu-Jitsu de lado. Ó, outro também que vocês conhecem. Tem um canal. Mestre Sérgio Malibu. Foi alão direto do Rolls. Ele conta muita história também. Qualquer coisa, pesquisa aí no canal. No canal dele no YouTube. É Malibu. M-A-L-U-B-U. Malibu normal. Malibu Jiu-Jitsu que aparece lá ele. Qualquer coisa, eu vou deixar aqui nos comentários embaixo. Fixado. Então, na descrição do canal dele. Pra quem realmente gosta da história do Jiu-Jitsu. Lá ele conta muito sobre o Rolls. Coisas que... Pô, só ir lá pra você ver. Tá bom? Então, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo. Porque, pô, muita gente não conhece quem é esse cara. Então, é bom conhecer. Lógico, todos os caras que... Que... É... Ajudaram a desenvolver o Jiu-Jitsu. Merecem um espaço. Mas eu quis trazer aí. Se vocês saberem, tipo... Realmente, o que aconteceu com ele. Porque muitas pessoas não sabem, né? Sabem que ele morreu. Que ele faleceu. Mas não sabem aí estourar o contexto. Mas eu trouxe algumas coisas que eu tô pesquisando. Pela internet. Vendo a história dele. Não consegui achar. Mas aí, infelizmente. Foi uma grande perda pro Jiu-Jitsu. Todos os alunos deles, hoje em dia. Quando falam sobre essa perda. Pô, falam com os olhos marejados. Porque o cara realmente era... O pessoal disse que era diferenciado. Era um dos melhores da época. Tava... Muito à frente da sua época. Ó, pra quem não sabe. Ele... Pelo que eu pesquisei. Ele foi o primeiro cara a fazer uma alma plata no Jiu-Jitsu. Então, ele trouxe muitos golpes no Jiu-Jitsu. Inventou muitos golpes no Jiu-Jitsu. Então, o cara merece ser lembrado. Entendeu? Hoje em dia tem muitos caras que seguem o legado aí. Essas aí. Eles estão no Jiu-Jitsu. E o Jiu-Jitsu muda a vida. Ele mudou a vida de muitas pessoas. Hoje em dia tem suas academias. Ó, se eu não me engano. O... Pronto. O Carlos Líos Gracie Júnior. É o dono da Gracie Barra. Foi aluno de Rolls. O dono da Aliança. Que eu não me recordo o nome agora. Não sei se é macarrão. O apelido, né? Ele também foi aluno do Rolls Gracie. Então, pô. Ele formou só cara... Cara bom. Cara que tem suas academias hoje em dia. Devem muito a ter treinado com o Rolls Gracie. Começando a treinar com o Rolls Gracie, né? E hoje em dia eles são muito gratos por isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Trouxe essa história sobre o Rolls Gracie. Depois de uma pesquisada na internet. Tem vários vídeos dele. Tem até aqui no canal. Vou deixar na descrição, pessoal. Todos os vídeos que eu tenho aqui no canal do Rolls. Beleza? E vocês veem lá. Tem até um vídeo dele rolando com o Rickson. Vou deixar aqui na descrição. Embaixo. E você olha. Tá bom? Então espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal. Para não perder outro vídeo como esse. Ficar por dentro aqui no meu canal. Se inscreve no canal. Certo? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aí você ativa no sininho. Assim que eu postar um vídeo novo. Você recebeu a notificação. Certo? Também deixa o like. É importante. Essa mãozinha. Quando tem muita mãozinha aí, pessoal. Fico muito contente. E motivado para fazer vídeo para vocês. Também deixa um comentário aí embaixo. O que vocês acharam sobre o Rolls. Se vocês já conheciam ele. Ou então se não conheciam. Estão conhecendo agora. Entendeu? Deixa um comentário aí embaixo. Para a gente interagir aí na aula dos comentários. Tá bom? Também o meu Instagram é esse aqui. Desde o começo do vídeo já está aqui. Vai lá. Segue o meu trabalho. Certo? Vai postar coisas sobre Jiu Jitsu. Que às vezes eu não posto aqui no YouTube. Eu posto lá só no Instagram. Tá bom? Também todos os patrocinadores. Está na descrição aqui. Que me ajudam nas competições Jiu Jitsu. No dia a dia. Tá bom galera? Então. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Pôs. Tchau. 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 Tchau.